Oi, eu sou o Botão, e hoje a gente vai trabalhar com um tema bastante legal, que é a parte de gráficos, pessoal. Então, que bosta. Oi, eu sou o Botão, e hoje a gente vai trabalhar com a parte de elaboração de gráficos no Excel. Então, nós vamos aprender a montar hoje um painel de controle. Toca aí pra nossa vinheta que a minha querida Gabriela Torres produziu. Um beijo para a Gabriela. Imaginem que essa base de dados aqui remetem aí a informações de diferentes produtores, seja lá do que vocês quiserem, tá? Pode utilizar e aplicar isso dentro do estudo de caso de vocês. E aqui ao lado é o que eu chamo de uma estrutura de consulta. A gente já aprendeu como é que faz isso, né? Então, aqui eu vou escolher um estado pra gente começar. E aqui, a lista dos indicadores que eu tenho. Então, eu vou deixar selecionado aqui. A partir da unidade da federação que eu colocar aqui, e da parte de indicadores que eu colocar aqui, a informação ela vai ser trazida nesta célula aqui. Utilizando de uma ferramenta que nós já trabalhamos no vídeo passado, que é o PROC V. Se eu for pegar e procurar automaticamente a informação do jeito que tá aqui, o PROC V ele vai achar sempre a primeira informação, lembra? Eu tenho que criar um código. Notem aí que na minha base de dados, eu já deixei uma coluna dedicada a isso. E eu vou fazer uma fórmula auxiliar aqui, que é a CONCATENAR. Ou o E-SERTANEJO, se você gosta de utilizar. O E-SERTANEJO, pra quem não sabe, é aquele lacinho, ó. Ou utilizar o CONCAT, que é o CONCATENAR na versão 2016. Eu vou pegar a informação que está na célula B2, vou colocar o E da dupla SERTANEJO, e vou selecionar aqui o C2, que é a safra. Quando eu der um ENTER, e eu vou arrastar isso pra todas as células, eu tô criando aqui um código único de busca. Quem que vai ser o valor buscado? Essa coluna de código. Eu vou CONCATENAR o quê? O Minas Gerais, tá? E aí eu dou um F4. Ele coloca aqui, ó, o cifrãozinho pra fixação da célula. Ou seja, vai pegar sempre quem está dentro da célula I1. E vou CONCATENAR com o ano de 2014. Tenho que dar um F4 aqui, ó. E vou fixar no H5. Só que como eu quero que mexa pra baixo e fique sempre na coluna H, eu só tenho que deixar fixado o H e não o 5. Então eu dou um segundo F4, ele travou só a linha. Eu dou um terceiro F4 e vai travar a coluna. Eu vou criar um PROC V, PROC V. Eu vou procurar o quê? A CONCATENAÇÃO desses dois aqui. Eu vou encontrar na minha matriz tabela, certo? E vou dar um F4 pra que a minha base sempre seja essa. Ponto e vírgula. Número, índice da coluna. Caso o senhor não esteja lembrado, volta no vídeo passado e vai dar uma olhadinha no CORRESP. Nós vamos escrever, então, o CORRESP dentro dessa fórmula. Qual que é o valor que eu estou procurando? Depende do indicador que estiver aqui. Quando eu arrastar pra baixo, eu quero que ele sempre fique na linha 4. Então eu preciso o quê? Travar a linha e deixar a coluna solta, tá? Então eu dou um F4, travei tudo, dou mais um F4, ponto e vírgula. Aonde eu posso encontrar esse indicador aqui? Vocês concordam comigo que é na linha de cabeçalhos dentro da minha matriz? Então não me vai selecionar a base inteira ou eu fera? Eu fixo isso daí pra sempre ficar de A1 a F1. Dou um ponto e vírgula, matriz procurada exata, fecho parênteses, está quase pronta a minha fórmula. Dentro do PROC V pra você que já utiliza, aquele número que você ia deixar fixo, agora eu deixei um CORRESP a partir do indicador que você seleciona aqui. Certo? Se não entendeu, olha a outra aula. Ponto e vírgula, falso, correspondência exata. Então beleza, o nosso PROC V tá pronto, eu posso fechar e vou dar o Enter. O número que tem que aparecer é área em 2014 em Minas Gerais. Vamos ver aqui, então. Tá aqui, 300. Então se não aparecer 300 quando eu der o Enter, eu vou vir de barba raspada no próximo vídeo. Olha lá, que número que apareceu. Vamos arrastar esse negócio. 368, se eu arrastar pra baixo, se eu trocar o estado automaticamente, ele mudou a referência de busca. Só pra dar uma enchida na linguiça, vamos colocar uma média aqui dos últimos 3 anos. Tá? Nós vamos montar um gráfico em cima disso. Vou vir aqui e vou selecionar a primeira série, inserir. Vamos colocar aqui um grafiquinho de barra. Dou com o botão direito, venho em selecionar. Vamos editar a série 1. Editei. Os valores da série foi aquele que eu selecionei inicialmente. E o nome da série, quem tá aqui em cima, certo? Vou dar um OK. Vou adicionar a segunda série de dados. É o indicador que estiver aqui. E os valores são aqueles compostos aqui embaixo. E aqui tem um outro recurso que chama rótulo do eixo horizontal, né? 2014. E vou dar um OK. E por que que quando eu jogo área não acontece nada? As duas séries, elas têm tamanhos diferentes. Ou seja, você tá plotando o gráfico do custo no mesmo eixo do gráfico da área. Pode clicar na barrinha laranja. Clico com o botão direito. Venho em formatar série de dados. É lógico que existe jeito mais fácil de fazer isso. É que como eu tenho que montar um vídeo que contempla diversas versões, esse é o jeito mais comum pra todas. Nossa, que explicação ruim. Formatar série de dados. Você vai colocar ele em eixo secundário. Só que aí tem outra coisa que fodeu. Uma série entrou na frente da outra. Deixa ele selecionado. Eu venho aqui em Design. Alterar tipo de gráfico. Dependendo da versão do Excel que o senhor está trabalhando, eventualmente essa tela não vai aparecer. Então você vem aqui e troca o gráfico de tela. Vou colocar um aqui com gráfico de linhazinha. Vou dar um OK. Eu tenho os dois gráficos plotados. Se eu colocar aqui área. Colocar aqui produtividade. Olha lá. O meu dashboard começa a ser montado. Custo. Minas Gerais. Paraná. Tá uma bosta ainda. Esse eixo aqui de quem? Não sei. Então com o gráfico selecionado, eu venho aqui em Design. Adicionar elemento de gráfico. Título do gráfico. Acima do gráfico. Se você quiser colocar sobreposto, fica à vontade. O gráfico é seu. Adicionar elemento do gráfico. Aqui ó. Título dos eixos. Vou colocar o vertical principal. Adicionar elemento do gráfico. Vou colocar aqui vertical secundário. Se você acha que eu estou fazendo muito rápido, você pausa o vídeo e volta e vê quantas vezes você quiser. Querido. Querida. Presta atenção na dica que eu vou dar agora. Porque é uma coisa extremamente besta. Mas você vai ver que vai te ajudar. Fala assim. Isso aqui pode funcionar igual uma célula. Você vem e deleta. Coloca um igual. E vem aqui. Clica na célula. Olha que bosta. O negócio sai. Vou voltar ao começo. Clica no título do gráfico. Você vai vir aqui na barrinha aqui em cima, querido. Você vai colocar aqui um igual. E vai fazer referência à célula que você quer. E eu posso fazer isso. Qualquer caixa de texto que o senhor deseje. Olha lá que legal. Produtividade. Se eu clicar fora agora mexer. Tcharam. Eu peço por gentileza que vocês curtam o meu vídeo. Mandem recados. Mandem crítica. Manda xingamento. A gente publica tudo. Um beijo nas meninas. Um chute nos meninos. E até a próxima.